Olá! Neste vídeo, vamos mostrar como se inscrever no processo seletivo para os cursos técnicos do Cefet-MG. Primeiro, acesse www.vestibular.cfetmg.br. Depois, clique em Processo Seletivo Ensino Técnico 2021. Em seguida, acesse o edital do Processo Seletivo e leia atentamente todas as informações contidas no documento. Depois de ler, clique em Voltar para a página anterior. No topo da página, você encontrará o link Realizar Inscrição. Clique nele. Em seguida, escolha em qual cidade você quer estudar. Depois de escolher a cidade, escolha a forma do curso que melhor atenda às suas condições. São três opções. A primeira delas é para quem já concluiu o nono ano do ensino fundamental e quer fazer no Cefet-MG o curso técnico integrado ao ensino médio. A segunda opção é para quem já está cursando o ensino médio em outra escola e quer cursar apenas o curso técnico no Cefet. A terceira opção é para quem já concluiu o ensino médio e quer agora fazer apenas o curso técnico. Logo depois, escolha seu curso e clique em Realizar Inscrição. Para dar continuidade, sinalize que todas as informações que você vai inserir são verdadeiras, que você leu todo o edital e que aceita todas as condições previstas por ele. O próximo passo é marcar em que modalidade de curso você quer concorrer. Leia cada uma das alternativas e marque qual é a ideal para você. Caso tenha escolhido concorrer em uma das modalidades de reserva de vagas, responda atentamente às questões a seguir para confirmarmos que você escolheu a opção correta. O passo seguinte é inserir os dados pessoais do candidato, como nome completo, data de nascimento, nome completo da mãe, dentre outros. Você vai precisar também do número do seu CPF. Se você ainda não tem, precisa providenciá-lo antes do prazo final para as inscrições. Não é possível usar o CPF de outra pessoa. E mais uma vez, não se esqueça de preencher todas as informações que forem obrigatórias. Ao final do preenchimento, crie sua senha. Você deve decorá-la ou então anotá-la em algum lugar. Afinal, vai precisar dela para acompanhar sua inscrição. Informe também um e-mail válido e um número de telefone celular. Na próxima etapa, você precisa inserir os dados de sua escolaridade. Verifique, no anexo 3 do edital, todos os detalhes quanto ao lançamento das notas, bem como as explicações sobre equivalências e conversões, caso seja necessário. Lembre-se que as notas digitadas serão verificadas com as do seu histórico escolar, boletim ou outra forma de comprovação. Fique atento ao informar as notas. Qualquer erro nesta etapa pode ocasionar sua eliminação no processo seletivo. Para diminuir suas chances de erro, será obrigatório digitar cada nota duas vezes. As notas devem ser digitadas na escala que vai de 0,0 a 100,0. A menor nota aceita é 30,0 e a maior 100,0. Então, digite na tabela suas notas as notas das disciplinas de português e matemática do oitavo e do sétimo anos do ensino fundamental. Lembre-se sempre de digitar três números. Por exemplo, se sua nota for 98, digite 9, 8, 0. Não se preocupe com a vírgula. O sistema se encarrega de colocá-la para você. Após preencher a tabela, o formulário de inscrição permite que você use seu nome social. Esta alternativa só deve ser marcada se, por acaso, seu nome civil não reflete sua identidade de gênero. Agora, vamos ao questionário socioeconômico familiar. É importante responder as questões com bastante atenção. Após preencher todo o formulário, clique em Efetuar inscrição. Esta opção só estará disponível se todos os campos do formulário estiverem devidamente preenchidos. Caso você não consiga clicar nesta opção, volte ao questionário e confira se preencheu tudo corretamente. Se tudo estiver certo, clique em Efetuar inscrição. Uma tela se abrirá com seus dados. Confira todos eles. Se houver alguma correção a ser feita, clique em Editar e altere o que for necessário. Você tem até o dia 30 de março para fazer isso. Se tudo estiver correto, clique em Fazer download do boleto. E não se esqueça de pagar a taxa de inscrição até a data de vencimento. Feito isso, tudo pronto. Você está devidamente inscrito no processo seletivo dos cursos técnicos do Efet-MG. E não se esqueça de pagar a taxa de inscrição. E não se esqueça de pagar a taxa de inscrição. E não se esqueça de pagar a taxa de inscrição. E não se esqueça de pagar a taxa de inscrição. E não se esqueça de pagar a taxa de inscrição. E não se esqueça de pagar a taxa de inscrição. E não se esqueça de pagar a taxa de inscrição.